Fala galera, tudo jóia? Vídeo rapidinho aqui só pra dar um recado sobre as mensagens que eu tenho recebido aqui no YouTube, no Facebook e em outros lugares também. Quando eu comecei o canal, eu fazia alguns vídeos e pedia pra muitos outros youtubers que já tinham canais maiores pra me ajudarem a divulgar e tal. E acabava que eu pedia pra eles me ajudarem a divulgar, mandando tweet, mandando mensagem no próprio YouTube, comentário, etc. E a verdade é que a maioria deles não respondem. Tantos canais médios, galera que tem tipo 200, 300 mil inscritos, quanto os canais grandes, tipo galera que tem mais de 2 milhões, por exemplo. Mas eu não me toquei que eles recebem muitas mensagens, é por isso que é difícil pra eles responderem. E embora meu canal seja extremamente pequeno, eu tô chegando a 2 mil inscritos agora, é muito pouco, é um canal muito pequeno ainda, eu já tenho recebido tanta mensagem. Esse vídeo é mais pra me desculpar, porque eu consegui responder todo mundo tem um tempo atrás. E eu não tô conseguindo mais. Eu tô me sentindo tão mal por isso, porque o pessoal fazia isso comigo, de não responder, de me ignorar. E agora eu meio que tô tendo que fazer isso. Eu criei um grupo no Facebook pra quem queria vir pra Austrália. A maioria dos vídeos aqui no canal, embora não fosse a ideia no começo, mas a maioria dos vídeos, dos últimos vídeos aqui, tem sido sobre a vida na Austrália, trabalho aqui, como é que você faz pra vir, dicas e tal. E a partir do momento que eu comecei a receber muita pergunta, eu pensei, por que não criar um grupo? Eu fiz um vídeo, vou até colocar o link aqui se você quiser ver, comentando porque que eu criei esse grupo e tal. Então, se você precisa de ajuda pra vir pra Austrália, por favor, entra no grupo e manda lá. Porque, infelizmente, eu não tô conseguindo responder pra todo mundo. E tá ficando chato, porque eu respondo pra alguns, não respondo pra outros e tal. Desculpa, não me entendam mal, mas eu juro por Deus, eu tô recebendo tipo 5, 10 mensagens por dia. Eu sei que muita gente não tá satisfeito com o Brasil, quer sair do país, quer dicas e tal, mas a melhor forma de fazer isso aí é através do grupo, porque você compartilha conhecimento, né? Você tá passando pras pessoas que não sabem e você tá aprendendo com elas também. Foi mais um desabafo do que um vídeo útil, não é verdade? Beleza? Obrigado pela força aí e divulguem o grupo. Grande abraço! Eu tava editando vídeo aqui agora e eu lembrei que eu tenho mais um recado. Eu agora tenho Snapchat. Agora eu ainda me sinto um idoso, porque eu não sei usar aquele aplicativo. Eu tenho agora e eu tô postando um monte de coisa sobre Austrália, sobre o dia a dia e tal. Coisas que geralmente não rendem conteúdo suficiente pra ir pro canal. Eu acabo postando lá. Então, se você quiser, ó, me segue aqui.